O Botafogo com a vitória no último jogo, o fechamento da rodada, o Botafogo saiu da zona de rebaixamento, nós já tivemos essa pergunta para o Conte, que também já esteve aqui, tira aquela pressão, aquele peso de estar na zona de rebaixamento, o próximo jogo você já entra um pouco mais, não tranquilo, mas um pouco mais leve, em função do Botafogo ter saído do Z2? Uma vitória sempre é boa, você vai treinar mais, sabe onde você errou, sabe onde você tem que acertar, para aprimorar mais, na vitória sempre é bom você consertar os erros, eu acho que uma vitória é boa porque já dá um ânimo para todo mundo, já tiramos um peso, porque ele não queria tirar aquele peso das costas, tem que ganhar, tem que ganhar, tem que ganhar, e a gente ganhou e foi tirar aquele peso, agora o pensamento principal agora é contra o Oeste, agora é jogar jogo, falta três jogos, e esses três jogos é um final para a gente, a gente tem que saber jogar o jogo e saber ganhar também, acostumar para a vitória, porque isso é o mais importante nesse momento nosso. Naldo, como é que está a confiança do grupo aí? Os jogadores estão mais confiantes após duas vitórias importantes em alguns jogos? Sim, a confiança ela aumenta, isso é bom, para a gente estar trabalhando na semana, jogar jogo também, e eu acho que com essa vitória aí a gente tem uma camada, vai ter tirada nas costas, que é um piso nas costas, eu acho que a gente vai com essa vitória também, a gente vai para esse próximo jogo aí mais confiante, mais sabendo da responsabilidade que é, que a gente sabe que as unhas de abaixamento, mas a gente está perto ali, qualquer deslize a gente volta para lá, e a gente não quer voltar para lá, e a gente vai enfrentar esse jogo aí como se fosse uma final para a gente. Em relação aos treinamentos, como é que está o ambiente do grupo, nos investiários, enfim, como é que está, vale a pena de fato correr um pouco mais aí nessa época final, treinar mais, treinar forte para conseguir o objetivo? Nessa situação que a gente está, tudo a gente tem que levar em consideração, treinar mais, focar mais, concentrar mais no jogo, porque a gente só vai ficar tranquilo lá na frente, quando a gente vê que a gente está fora da zona, a gente não vai voltar, a gente vai ligar o portafogo disso. Ronaldo, a gente até estava conversando aqui, óbvio, antes da nossa entrevista, a sua estreia contra a equipe do Agua Santa, a gente sabia que você estava em período de natividade, naquele jogo a gente percebeu a sua presença mais constante dentro da área. E de lá para cá, a gente percebeu você um pouco mais recuado, guardando um pouco mais a linha na frente da Zara, um pouco mais no setor defensivo. Isso é função, a partir de você, a partir dos treinamentos com o Rodney, com o reposicionamento, dando um pouco mais de liberdade para o Bolt, como que foi essa mudança de estratégia do Nauro? O Nauro que quase fez o Bolt de cabeça lá na frente, sempre presente para chute, sempre se apresentando lá na parte defensiva, e do Agua Santa para cá, a gente percebeu você um pouco mais recuado. Então, vai de jogo, né? Tem jogo que a gente está atacando mais, tem jogo que a gente está defendendo mais, e eu e o Bolt ali, a gente sempre troca, né? Quando ele está mais na frente, eu fico uma outra recuada, e o Bolt tem aquele passo melhor ali na frente, e ele chuta mais do que o outro também, ali naquela linha de frente ali para o gol. Aí eu prefiro ele saindo mais, mas que for, para mim, sair também na jogada, quando a jogada estiver do lado ali também, eu vou sair, eu vou chegar na área, como o Rodney pede, quem tiver ali perto, para chutar, terminar a jogada, finalizar em gol, que é esse que ele pede, né? Porque o nosso time nesse jogo, agora com o São Paulo, a gente finalizou muito, o jogo atrás a gente não tinha finalizado. Isso é importante, a gente está chegando à área para ajudar os atacantes também, que eles precisam também para fazer gol. O lado positivo disso, o Otrafogo nesse jogo não tomou gol, algo que vem acontecendo sistematicamente, toda partida tomando gol, né? E a gente viu também uma evolução no trabalho do Robson junto com o Didi, e você tutelando essa dupla de Zaga ali na frente. Você acha que hoje a defesa do Otrafogo está mais consistente, está mais encorpada, até com a sua proteção, a proteção do Volch também do outro lado, você acha que isso também, a tendência é aumentar ainda mais essa consistência? Eu acho que sim, porque a gente acha que é o segundo jogo que eles estão jogando juntos, e eu acho que é o quarto jogo que eles estão jogando, a gente já vem trazendo mais, né? depois do campeonato. E o nosso time evoluiu muito, porque teve jogo aí de salto perdendo, a gente ficou buscar o resultado. Isso foi importante para a gente também. E nesse jogo, a gente conseguiu fazer o gol primeiro, segurar o adversário. Isso foi importante. A evolução do time está nítida, né? Dá para ver, mas a gente tem que evoluir bem mais, porque em três jogos aí, esses três jogos, a gente tem que levar para o final. que você falasse primeiro, sobre a importância desse próximo jogo contra o West, e se no vestiário vocês já fazem as contas, de quantos pontos o Botafogo precisa para conseguir estafar? Esse momento nem conta a gente faz, o que a gente tem que focar mesmo é vitória, a gente tem que ganhar. O próximo eu ganho tem que ganhar, outro jogo a gente tem que ganhar, e só assim a gente vai sair, só assim a gente vai limpar o Botafogo. Para fechar a minha parte, você veio de uma inatividade, chegou no Botafogo e não teve nem tempo de pensar, nem tempo de se preparar. A emergência, né? Você tinha que chegar, já colocar a camisa, entrar jogando, tanto você quanto o Bonjo, tiveram que estrear sem mesmo, fazer um tempo de treinamento, uma pré-temporada, vamos dizer assim. E como que está essa sequência de jogos, o Nauro, fisicamente? Você acha que isso também está te atrapalhando um pouquinho? Ou a tendência agora, é que cada dia você ia aprimorar mais, nesses três últimos jogos, ter um pouco mais de gás, em função da sequência? A sequência, em função da sua atividade anterior, ela te atrapalhou? Ou a tendência, a sequência te ajudar ainda mais? A sequência é ajudar, né? Porque quem condiciona mesmo é o jogo, é o treino, você fazer três jogos ali, você já fica naquele condicionamento físico bom. É ruim que a gente não fez a pré-temporada, mas os treinos do pessoal aí foram muito bons, e no primeiro jogo eu não senti ganho, não senti nada, porque todos os jogos que, eu falei para eles, todos os jogos que eu jogo primeiro, sempre dá ganho, e esse jogo não deu ganho. Eu treinei muito forte, para estar preparado no primeiro jogo, e até hoje a tendência é só melhorar agora. e eu espero que eu possa ajudar o time nesses três jogos também, para a gente livrar o modo a pouco. Tudo bem, Naldo, boa tarde. Não sei se eu vou repetir a pergunta ou não, mas eu queria que você falasse sobre essa semana, como que é estar fora da zona de abaixamento, como que é trabalhar sem essa pressão dentro daquela zona incômoda? Então, como eu já falei, estar fora da zona é bom demais, mas a gente só vai ficar feliz, depois desses três jogos, depois da gente conquistar o nosso objetivo, que é ficar fora permanente, e deixar o Botafogo onde ele deve estar, que é na Série A1 do Paulista. Eu acho que a gente está fazendo um trabalho bom, depois que eu cheguei, o Bote chegou, o Tênis chegou, não que o pessoal que não estava, não tenha desenvolvido um bom trabalho, mas só que a gente reerguiu todo mundo, todo mundo ajudou, tanto que o Luqueta entrou no jogo, fez o gol, outros que estão entrando no jogo, eles também estão ajudando, eu acho que a gente fez a união do grupo ali também, para dar aquela motivação a todo mundo, que eles estavam precisando também. E agora a gente ir para esse jogo focado, é uma semana boa também de trabalho, que o Padre Ney está a pedir, para a gente chegar lá contra o Oeste, fazer um grande jogo, e sair com o Oeste a todos os tipos lá. E como superar o Oeste? Porque isso é um jogo difícil? É jogo difícil, porque todos os jogos são difíceis, todo jogo é diferente, tem jogo que você vai atacar mais, tem jogo que você vai defender mais, tem jogo que você vai ficar um pouco recuado, mas esse jogo contra o Oeste vai ser um jogo chave para a gente, se a gente conseguir o resultado, se a gente vai conseguir, a gente vai dar um passo enorme no campeonato. Ronaldo, tem muita gente fazendo matemática, de quantos pontos precisa, e tal, enfim, sem falar em poucos, mas de adversários, quem que você acha de fato, que está brigando contra o rebaixamento? Quem está com 10 contras ali para baixo, está brigando com o rebaixamento, e nós, a gente não está fazendo contra, a gente está contando vitória, a gente tem que ganhar, para a gente permanecer fora da zona de rebaixamento, a gente tem que ganhar, e é isso que a gente está pensando ali, o pessoal, todo mundo, nosso pensamento é esse também, é vencer. O Corinthians tem 10, está lutando também? Está lutando, todo mundo que está com 10 ali, está lutando para o rebaixamento, tanto que vai ter jogos difíceis pela frente, vai ter Ponte e Guarani, vai ter Corinthians e Ituano, então acho que todo mundo ali está sujeito, mas a gente sabe, a nossa dificuldade também contra o Oeste, mas os treinamentos, a nossa evolução no campeonato está sendo muito boa, a gente vai aproveitar isso. E nessa reta final, o Botafogo tem dois adversários atrás dele, o Botafogo só depende de si, porque se ele fosse conquistar resultados iguais, a Ponte e o Oeste, até o final da competição, a situação, o Botafogo está fora da rebaixamento, é também um motivo para trabalhar com inteligência, para não sair de forma, muita força no jogo, para não se expor em demasia, esse fato do Botafogo depender só dele, também ajuda? Ajuda porque, tem os treinamentos também que ele vai pedir para a gente fazer, quando a gente está fora da zona, a gente só depende da gente, não tem motivação melhor que essa, e a gente vai levar isso para a gente campo. O Luiz Gonçalves, Ronaldo, você estava lá onde antes do Botafogo? Estava no CSA. CSA, verdade. Você, quando o Campeonato Paulista se formando, o Paulistão, você imaginava que três times de Série B estariam lutando contra o rebaixamento? Botafogo pela tradição, Ponte Preta pela tradição, e o Oeste, o time que está há muitos anos na Série B, que a gente sabe que tem uma condição financeira ok. Não imaginei, mas é futebol, futebol sempre tem a surpresa, e tem tantos times aí também, que é campeão estadual, que sofre na Série B e na Série A também. A gente tem que levar em consideração isso também. Mas é futebol, a gente não sabe o dia de amanhã. Todo jogo é diferente, todo campeonato é diferente, a gente tem que focar, entrosar o time, que acho que o principal de tudo isso é focar. Obrigado. Obrigado.